Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo e também já compartilha. Vamos fazer o combo da fofoca, né gente? Hoje apenas com três canais. E o primeiro canal vai ser da Dai Ferreira, gente, que postou um vídeo lá organizando a cozinha, enfim, colocaram o armário novo que eles compraram, colocaram na parede, né? Tudo certo, tudo muito bom. E no início do vídeo, gente, a Dai estava com o Noah no colo e fez uma brincadeira, dizendo que a boca dele estava bem coradinha e que a dela precisa de lip tint para ficar bem vermelhinha e tal. E aí ela falou com o Paulo, não é Paulo? E tal. E o Paulo, gente, o que me deu a impressão que eu escutei no vídeo, foi ele falando que a pessoa precisa calar a boca para não falar tanta besteira. Porque ela comentou que as pessoas quando vai ficando mais velha vão perdendo a cor da boca. Gente, o Paulo está totalmente sem paciência com a Dai. Outra coisa que eu notei também, gente, foi na hora que a Dai mostrou as comprinhas lá, foi que ela falou que o Paulo, muitas pessoas estavam notando que ele tinha emagrecido, que ele estava fitness e tal. E aí ele jogou uma que ele não estava muito satisfeito, né? Mas fazer o quê? Simplesmente, né, gente, se ele não der o exemplo de boa alimentação para o filho dele, né, que está aí com uma adversidade na saúde, quem que vai dar o exemplo, né? Então, vale a pena fazer um esforço, sim. Mas ele não está tão sem besteirinha, não, gente. Porque o que eu estou vendo lá, ele comprando miojo para ele, comprando também iogurte de saquinho. Então, não é bem assim que ele está fora das guloseimas, fora das besteiras, não. Mas o Paulo está assim, gente. Com certeza, nesse vídeo, o que deu para notar, ele está totalmente sem paciência com a Dai. Seria uma crise num relacionamento, gente? Seria por causa das mudanças que fizeram? Não sei muito bem? Não sei, gente. Será que ele está tendo que fazer muita coisa dentro de casa? E isso está deixando ele estressado? Não sei. Mas notícias sobre a Dai, gente, eu trago aqui. Porque isso, sim, é motivo para a gente resenhar. Vamos falar também, gente, de Crícia Lima, que fez um desabafo aí, gente. Sobre ela não ter muito tempo para ficar com as filhas, já que ela tem o canal, né, gente? E também trabalha com culinária, né, com comida. Faz encomendas para fora, etc. E aí ela falou que precisa de mais tempo com as filhas, que resolveu tirar um tempo e levar as filhas na praia. Inclusive, nesse vlog, ela levou as crianças na praia. As crianças gostaram muito. Mas o que eu fiquei pensando, gente, é o seguinte. O marido dela, eu não sei se ele trabalha fora. Creio que não. Creio que ele fica ajudando ela dentro de casa e com o canal. E aí, né, gente, é hora de se pensar o quê? Não seria a hora desse homem, gente, trabalhar, né? Ficar assim, colocar mais renda dentro de casa para poder dar uma folga para a Crícia, para ela poder curtir mais as filhas, né? Ao invés de estar sempre ali com o umbigo no fogão, fazendo comida, estar sempre colocando dinheiro dentro de casa. Eu não sei muito bem, gente. Não sei se ele trabalha fora, mas creio que não, porque um tempo atrás ele não trabalhava, né? Inclusive, acho que ele saiu até de um emprego para ficar ajudando ela dentro de casa. E aí, simplesmente, a Crícia fez um desabafo, que ela precisa, sim, ter mais tempo com as filhas, que esse vlog que ela fez na praia foi muito bom. Então, é o seguinte, né, gente? Vamos deixar o marido trabalhar fora, deixar o marido trazer mais coisas para dentro de casa e relaxar um pouco mais e curtir o tempo com as filhas, que passa super rápido. Vamos falar também, gente, de Elaine Oliveira, né? Que está sempre no meio de polêmicas com a alimentação do filho mais novo, né? Do Ethan. E o vídeo de ontem, gente, ela falou que voltou chorando do pediatra. E aí, eu fui lá, né, gente, para dar uma olhadinha o que tinha acontecido com o bebê. Simplesmente, gente, é porque o bebezinho não ganha peso e ele come super bem, gente. Eu fiquei apavorada de ver o prato de comida que aquela criança tão novinho come. Então, ela falou que a pediatra deixou ela muito apavorada, que marcou para ele uma bateria de exames para se fazer e tal. Só que é o seguinte, gente, desde bem mais novinho, muitas pessoas já falavam lá no canal dela, né, sempre perguntando para ela por que o bebê era tão magrinho, se ele mamava super bem, se ele comia super bem, por que ele não pegava peso. E sempre Elaine falando, gente, que o filho dela estava totalmente na curva de crescimento, de desenvolvimento, que estava tudo certo e etc. De repente, ela vem com esse vídeo falando que o filho dela vai ter que fazer vários exames, inclusive ela vai pagar uma consulta para ele fora lá da cidade onde eles moram, porque é o pediatra da família e etc. E aí, eu fico pensando, gente, muitas das vezes as pessoas não gostam, né, de ter comentários sobre o tipo físico da criança, sobre algumas observações. E muitas das vezes, gente, é para o bem da criança, muitas das vezes são mães que estão falando, são pessoas que têm um certo tipo de experiência, né, ou já passou por alguma situação parecida. E aí, o dono do canal não gosta, né, gente, de palpite, às vezes vai lá e desativa os comentários. Inclusive, nesse vídeo, ela desativou os comentários. Creio eu que muitas pessoas, com certeza, iriam falar sobre ter alertado ela antes e ela não ter dado ouvido, né. Mas vamos ficar por dentro aí, gente, mais notícias eu trago aqui para vocês. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!